É o Mano Boy Novinha, venha pra cá Vem então dançar Com o Mano Boy que faz você balançar Vem dançar Vem rebolar Vem cá com o Mano Boy que tu vai se amar E vem dançar, vem dançar É o MC Mano Boy que faz o paredão balançar Eu vou pra balada, curti na madrugada Eu vou pro baile pra curtir em sua As novinha fica louca, elas querem beijo na boca Daqui a pouco é o Mano Boy que vai cantar Ela desce, ela sobe, ela não quer mais parar A balada vai começar Daqui a pouco o DJ vai tocar As novinha desce, a balada vai E assim como o Mano Boy Ela dança demais Ela dança demais Ela dança demais Ela dança demais As novinha desce, a balada vai cantar Novinha, venha pra cá É o MC Mano Boy que faz o paredão balançar Ela faz qualquer homem pirar Qualquer homem doida Com essa dança louca Só com o cabelo no ar Ela desce com uma saia curtinha Quase mostrando uma calcinha Ela desce, ela sobe, ela me faz delirar Vai, quebra, quebra e desce até o chão Vai, vai até o chão Vai, vai até o chão Vai desce, desce Vai até o chão Vai até o chão E assim como o Mano Boy Ela desce até o chão É som de paredão É MC Mano Boy É reggaetor, moleque Obrigado. Obrigado. Obrigado.